Então, você consegue olhar para alguém e falar assim, esse aqui é brasileiro, consegue? Então, se você consegue, comenta aqui. Se você não consegue, fica aqui no vídeo para você saber hábitos que vão fazer com que você saiba identificar um brasileiro. Todos os grupos sociais têm uma identidade, têm alguns hábitos que identificam. Tipo, aqui em Angola, nós simplesmente perdemos a nossa identidade, agora você não consegue olhar no angolano e você falar assim, hum, esse é angolano, não. Agora, só um angolano consegue reconhecer um angolano, mas também é uma identificação muito subjetiva, não é tão objetiva assim. Se você quer identificar um americano, você vê pelo sotaque a forma como ele fala e também a forma como ele se veste. Se você quer identificar um brasileiro, basta ele abrir a boca, você vai falar, esse é brasileiro, com certeza. Mas, além do sotaque, tem outras formas de identificar. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, se você não é inscrito, se inscreva já no canal, não esquece de deixar o like, caso você goste muito desse tipo de vídeo, torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Salve, Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês não esquecem de comentar de que estado brasileiro vocês estão a assistir. E se você não é brasileiro, comenta a tua cidade, a tua província e quer saber como é que esse canal é? Esse é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Quer ser mais? Que, 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 que. 3, 2, 1 e... Cleiton! Para identificar um brasileiro a partir da culinária, é só você ver, ele gosta muito de pão de queijo e também gosta muito de arroz com feijão. Isso não falta. Claro, nem todo brasileiro gosta, mas é estereotipo brasileiro. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar 7 hábitos, 7 manias, 7 coisas que você faz, que te entregam que você é brasileiro. É, o... Uau, ele tá falando pra mim, ele disse que eu sou brasileiro. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês e inglês também é cultura. É isso. Então, a gente vai puxar um pouquinho uma aula, em vez de ter uma aula técnica de inglês, com dicas, efetivamente, como falar inglês, uma dica de viagens. Uma dica de hábitos super interessantes que nós brasileiros temos e quando a gente vai pro exterior, as pessoas percebem, na hora, que a gente é brasileiro por conta disso. Esse canal aqui vem só em rede, esse canal também é cultura. Olha só, olha só, eu tô a trazer conhecimento pra vocês. Olha como é que eu sou um gênio. Eu vou trazer, eu vim trazer pra vocês, hã? Uma aula grátis de inglês. Uma aula grátis de cultura. Meu Deus, eu devia ser um abençoado pro Deus. Eu tinha que ficar já rico, sei lá, de tão bondoso que eu sou. De tão genial também. Então, são, separei sete hábitos pra vocês e se por um acaso eu esqueci de alguma coisa, eu quero que vocês deixem um comentário. Não, ele não vai esquecer nada, então eu não vou precisar comentar, não. O que você acha que é muito comum nos brasileiros, que todo mundo já sabe que você é brasileiro quando tem esse hábito, mas que, por acaso, não dá aqui na nossa lista. O primeiro hábito que nós brasileiros temos, que é diferente no resto do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, no Canadá, ou então até mesmo na Europa, é o hábito de almoçar muito. Isso. Então, o hábito do almoço. E aí, nos Estados Unidos, não almoçam. Não almoçam, sim, não almoçam. Lá fora, geralmente, o almoço não é tão farto. Na Europa, até. Nos Estados Unidos, por exemplo, o café da manhã é muito farto e o almoço é só um lanchinho. E o brasileiro adora almoçar. E o brasileiro sente muita falta de almoçar, principalmente porque não tem arroz e feijão lá fora. Mas, cara, o brasileiro sente falta demais de almoçar abaixo daquela fome, aquela larica, meio dia, uma hora da tarde. Hoje eu apresento a larica doce. Acredito que todos os países que têm como língua oficial alguma língua latina gostam mesmo de ter um almoço farto. Enquanto que, assim, tipo, alguns países europeus que falam, tipo, inglês, alemão, né? Eles não almoçam da mesma forma que nós almoçamos. Eles preferem tomar sua cerveja, um cafezinho, uma empadinha, tá vendo? Comecei, mas o que? Um pão de queijo, claro, né? Não, igual do Brasil, né? Porque pronto, não vou precisar falar muito. Aqui não. É tipo um pratão no almoço. Assim, tipo, se eu não almoçar, a cabeça me dói. Fico com muita fome. Então, eu tenho que almoçar. Acho que eu também sou brasileiro, meu Deus. Eu preciso de um arroz, feijão, bife, batata, salada, cebola e, sei lá, o que mais, tudo montuado, monta, troca, tudo no mesmo prato. E eu tô com muita fome pra comer isso. E as pessoas comendo um sanduichinho lá porque eles comeram, sei lá, 26 donuts e 3 panquecas de manhã. É isso, não. A gente gosta de almoçar e, na maioria dos gringos, acham isso muito estranho e é uma coisa típica de brasileiros. O segundo hábito que é muito típico de brasileiro é o cafezinho, tá? Não, eu não gosto de café. Mas, ih, tem brasileiro muito viciado por café. Mas não é aquele cafezão de 500ml sem gosto do Starbucks, não. É o cafezinho, aquele cafezinho de depois do almoço, cafezinho de manhã. Vamos gerar uma discussão aqui, um debate rígido, assim. Um debate organizado pelo Pai Aqui. Vamos criar um debate aqui na internet e depois podemos agradecer. Vocês preferem o café com açúcar ou o café sem açúcar? Na minha visão, quem toma café sem açúcar é frescurento. Ele só quer aparecer. Então, café, café tem que ser com açúcar. É quem entra. Assim, eu não sou um, como é que eu posso dizer? Um usuário do café, porque café é droga. Eu não sou um usuário comum ou típico, né? Eu sou mais assim, ocasional. Agora, quem for viciado em café, comenta aqui. Vamos lhe levar também direito pra terapia, tá bom? Mas não esqueça de comentar se você prefere café com açúcar ou sem açúcar. Aquele que a gente come com pão de queijo, aquele lá que tem um lanchinho junto. Cafézinho é sensacional pro brasileiro. O brasileiro adora e o brasileiro sente muita falta. Geralmente, o americano, ele toma um jarrão de café pela manhã. Não, aquele café do Starbark. Aquele brasileiro gosta do cafezinho depois do almoço, o cafezinho ali no lanche da tarde. O brasileiro adora o famoso cafezinho. E pros estrangeiros, isso é muito estranho. Os hábitos de tomar café do brasileiro. Eu não sou o mesmo brasileiro. É por isso que eu não gosto de café. Pois eu, por exemplo, eu não tomo café, eu não gosto de café. Mas eu tô generalizando a atuação do brasileiro normal, que geralmente é a grande maioria. Eu tô puxando o que a grande maioria faz. E o cafezinho, cara, é... O pessoal adora o cafezinho. Me responde e depois me conta se você gosta do café, se você toma o cafezinho. Mas o pessoal adora o cafezinho. O momento do cafezinho pro brasileiro é um momento sagrado. E continuando nesse tópico de comida. O brasileiro adora comida. Pra você ver que o terceiro tópico, o terceiro hábito também é um hábito de comida. Que na verdade é o hábito que a gente fala dos lanchinhos. Aham. Tá? Dos lanchinhos. Mas quando eu falo de lanchinhos... Eu também gosto muito de lanchinhos. Será que eu sou brasileiro? O americano, por exemplo, que é mais fácil a gente comparar, os snacks dos americanos é tipo batata frita, é coisa de saquinho, esse tipo de coisa. E, cara, o brasileiro ama os lanchinhos e sente falta quando tá fora dos lanchinhos muito brasileiros. Um pão de queijo, entendeu? O brasileiro gosta do pão de queijo, gosta do brigadeiro. É padinha. Gosta do guaraná. É tipo, é um tipo de comida diferente, cara. Fica comendo ruffles. Pastel também. Não é tanto a gente do brasileiro. O brasileiro gosta do lanchinho mesmo. O pastelzinho, a coxinha, o pastelzinho. Nem que seja aquele pãozinho francês com sal, com manteiga, no meio da tarde, cara. O lanchinho do brasileiro também é completamente diferente. E quando alguém, tipo, não, tá na hora do lanchinho, vamos abrir aqui um saco de batata. Você, ah, pega duasinhas e acha... Não, no lanchinho eu não vou comer batata. As pessoas falam assim, hum, é brasileiro. Quando, ainda mais que o brasileiro adora falar disso, né? Não, porque no Brasil tem um negócio chamado pão de queijo. Cheese bread. Cheese bread. Porque não tem muito nome, então a gente chama de cheese bread mesmo, né? Cheese bread. E o pior, brigadeiro. Como é que você explica brigadeiro? Brigadeiro, a gente ama brigadeiro, tá? E aí você fala, cara, tem um doce no Brasil que é maravilhoso. Como você te explicar? Aqui fazem brigadeiro. É um chocolate bowl. Não é comum, né? Mas assim, em festas. É um chocolate e... E festas de crianças. Condensed milk. Pra falar, tipo, leite condensado. As pessoas se atrapalham. Mas, cara, você tem que falar do brigadeiro. Você tem que comentar do Guaraná com o leite. Isso é muito brasileiro. Não só gostar do lanchinho, mas como falar e valorizar muitos lanchinhos brasileiros. O hábito número 4, que é muito brasileiro, é o hábito do afeto, tá? Eu não sou afetuoso. E o brasileiro mesmo demonstra muito afeto. Nós somos todos, mas a grande maioria adora demonstrar afeto, principalmente em público. O que é muito esquisito pra escrever. Brasileiro, eu gosto muito de abraçar também. Então, chega, abraça. E é isso. No gosto, o que faz isso? Beijo e beija de novo. E dependendo do lugar, é dois beijinhos, é três beijinhos, é quatro beijinhos, não sei. Porque aqui é um beijinho só em Minas Gerais. Então, aqui no Brasil, você tem que comprar dois beijinhos, tem que saber que é três, que é quatro, você dá beijo, você fala abraçado. E você quer conversar, você bota a mão nas copas, te abraça. A saudade de você, aquele negócio todo. Você abraça de nós, meu Deus, amiga, saudade, sei lá. Namorados e namoradas tem muito mais contato físico, você vê a galera se pegando em lugar público. Ah, é isso. Você vê, tipo, mão dada o tempo inteiro, abraço o tempo inteiro no restaurante, esse tipo de coisa. Eu não gosto de andar de mãos dadas, eu odeio, 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 odeio. Essa coisa que eu mais odeio. Então, eu acho bem estranho isso. Chega uma roda de brasileiro, você encontra, imagina, você é um brasileiro, você encontra outro brasileiro, outros brasileiros que você já conhece no exterior. E você encontra no shopping e você fala, ah, não. E aí você, não, amigo, então, não, caramba, coincidência. Toma, toma. E se abraça e dá beijo, é bonita. Aquele negócio todo, os americanos ficam, tipo, what, what? Isso aí tudo é inveja, tá? É inveja porque eles queriam ser carinhosos, queriam que as pessoas... Os americanos e europeus não são muito afetuosos. Só que elas não são, eles são inveja. São gelados. Carinhosos. O que leva a gente ao hábito número 5. A gente deu uma pausa na comida pra falar de afeto. Mas agora a gente vai misturar comida com afeto. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Gostar de oferecer comida. Que é justamente comer, tá? E é, o brasileiro gosta muito de oferecer comida e... É um evento. Sim, o brasileiro gosta muito de comer. Ah, vamos aí pra comer. É um evento social. Vamos marcar um dia pra comer. Nos Estados Unidos, quem já foi pra fora, quem foi em outros lugares do mundo também, vocês vão reparar que a rotatividade de restaurante é muito alta. Você senta, já chega o cardápio, você pede em dois minutos, a comida vem muito rápido. Se não te comer, já chega a conta, você paga e próxima mesmo. Mas o brasileiro não gosta disso. O brasileiro sai pra almoçar, não é pela... É mais pela conversa. É pela conversa. É pela companhia. Sai é justamente pra ter aquele evento social, aquele momento de bate-papo. Então, você pede aquele prato, você vai comendo devagarzinho. Você termina, cara, você nem pede a conta, você fica ali mais meia hora conversando, tomando o refrigerante, o vinho, não sei, a água que sobrou ainda, vai bater no papo. Cara, o almoço dura duas, dura três horas. E os estrangeiros não entendem isso, porque lá ainda mais com a visão de negócio... Sim, mesmo aqui, a hora do almoço são três horas. Não, não estou exagerando mais nada. Dois horas. É alguns uma hora e meia. Que já chegam metendo a conta na mesa, trazendo a máquina de cartão, eu te perguntando como é que você vai pagar. Eu falo, calma, cara. Estou batendo papo com os caras que ainda não estou a fim de ir embora. E eles meio que te pressionam pra ir embora. Isso é muito comum lá fora. E você fala, não, cara, não estou aqui só pra comer. Estou aqui pra bater papo. Comer é um evento social. E agora, o hábito número seis. Ele tem a ver com afeto, muitas vezes ele tem a ver com comida, mas eu só sei que ele é muito brasileiro. Mas antes de falar isso, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal. Fazer parte da nossa família aqui. Se inscreva também. Faz parte da família Peyton. Vem, vem na nossa família. Clica no sininho também pra receber as notificações. Tem muitos vídeos bacanas aqui. Pelo menos duas vezes por semana tem um vídeo completo como esse. E uma vez por semana também tem a quarta do inglês, que é uma live completa, uma aula ao vivo. Vamos lá no canal dele. Vamos lá no canal dele. Mais uma hora. Pra quem quer aprender inglês. E pra você ser avisado dessas aulas e participar, fica aqui no link. Faça a inscrição pra você acompanhar essas aulas gratuitas que são fenomenais. Ah, e não esquece de deixar o joinha, o like nesse vídeo que tá gostando. Até pra gente chegar pra mais pessoas também e ajudar meu trabalho. Mas vamos voltar aqui pro eu. Hábito número seis. Eu falei que tem a ver com afeto, tem a ver com comida, muitas vezes. Mas é muito brasileiro. Que é o hábito de dividir, tá? O brasileiro, ele divide muito as coisas. Então, por exemplo, é muito comum uma família ou então um casal de namorados. Isso é verdade, isso é verdade. Porque assim, eu, 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 várias vezes já recebi propostas de pessoas a falar, não, vem cá pro Brasil, cara, vem pro Brasil. Tu vai morar na minha casa, tá ligado? Eu fico tipo, tá ligado, é, é, é. Porque assim, eu fico com medo. Porque assim, eu vou morar em casa de pessoa estranha. Nunca. Não pode me passar isso pela cabeça. Então, tipo assim, o brasileiro parece que também alguns não tem muito medo. Por isso é que os brasileiros ficam a marcar encontro pelos aplicativos de encontro e vão de boa. E alguns lhes acontece alguma coisa. E agora, pensando nisso, no Brasil é por isso que acontece muitos golpes, também alguns golpes bobos. Tipo, urubu do pix, tipo, tem muitos adultos que caem no urubu do pix. Tem alguns golpes que você fica, tipo, hum, como é que você conseguiu cair nesse golpe? Como é que esse gajo conseguiu dar esse golpe? Acho que é por causa mesmo disso. O brasileiro gosta muito de dividir. É muito afetuoso também. Também, tipo, ele não é muito desconfiado. Então, é muito mais fácil cair em golpes, também por causa disso. Esse hábito é muito ruim. Não ruim de todo, mas é... Então, amigos, irem, por exemplo, para um restaurante e dividir uma sobremesa, por exemplo. Aí todo mundo mete um garfão lá no mesmo lugar. Eu não dividiria uma sobremesa, nunca. Nice. Você dividir, tipo, cara, sempre cabe mais um. Sempre bota quatro atrás, vai, Uber, pode levar quatro atrás. Ah, e até o Uber dá para rachar conta também. Sempre dividir, sempre tem espaço para mais um. Tipo, coração de mãe, a gente divide mesmo. Eu acho que, não sei, não sei se é um país pobre, alguma coisa assim, que as pessoas, tipo, cara, tem pouco, mas eu divido mesmo assim. E lá fora o pessoal, não, o que é meu é meu, o que é seu é seu. E aqui a gente sai dividindo tudo. É comida, é roupa, toma meu negócio emprestado. Dó, dorme aqui em casa, não trouxe nada. Não, pega meu pijama, pega a roupa da minha mãe, do meu pai, sei lá. A gente divide tudo mesmo. Nós não temos pudor com esse negócio de dividir, o que nos torna ainda mais sensacionais. Mas se você estiver lá fora e viu um tanto de gente metendo garfo, por exemplo, num restaurante, numa sobremesa, pode saber que é brasileiro. E temos um hábito número sete. Na verdade, isso não é não só porque somos brasileiros, mas é por conta da condição atual do nosso país. Atual não, né? Sempre foi assim, a verdade é essa, que você consegue reconhecer um brasileiro fora do Brasil muito fácil, a partir das compras. Não é que eu escrevi até errado aqui o negócio. Compras. As compras. É um grande indicativo que uma pessoa é brasileiro exterior. Isso. Isso também é um hábito que angolanos têm. Acredito que todos os países falam a língua portuguesa. Assim, os portugueses nos amaldiçoaram com os hábitos mesmo da porcaria. Todos os países que falam a língua portuguesa têm esse hábito. Quando eles vão para um país estrangeiro, a primeira coisa que eles fazem é comprar muito. Muito mesmo, muito. Se você quer identificar um angolano, um moçambicano, você vai ver ele comprar muita coisa. Assim, tipo roupa. Principalmente, tipo vestuário. Já, vestuários, calçados, joias também. Se você quer identificar, é joia. Você vê pelas joias. Gostam muito de joias. Porque o brasileiro é o desesperado para fazer compra no exterior. Sabe por quê? Porque é muito mais barato. Cara, o dólar está 4 e cacetada e continua mais barato. Isso é um absurdo. Imagina, então, na época que estava 1,80, 1,60 o dólar. A época que eu morri nos Estados Unidos, cara, o dólar estava 2,60, eu acho, em 2011. Velho, é muito barato. As coisas são muito baratas. Você busca por 4 e tipo a metade do preço. Então, você vê o brasileiro, ele muitas vezes viaja e tira dinheiro de compra. Então, quando você vai numa loja e tem uma pessoa com 50 mil coisa para provar de barra do braço, aquele segurando dois sacolão, assim, cheio de roupa, chega para comprar eletrônico, chega na... Sei lá, tem um tanto de gente que chega na Apple lá e fala, cara, economizei o dinheiro da minha vida aqui. Eu quero 18 iPhones, 3 iPads, 2 computadores. O cara compra tudo. Tipo assim, ainda é caro pra cacete, mas o cara compra do mesmo jeito, porque no Brasil vai ser 3 vezes mais caro, tá? Ou então, simplesmente vai roupa, comida, vai no supermercado, quer levar as coisas para casa e tudo mais. Então, isso é muito comum de brasileiro. Você vê um tanto de gente com compra e depois com grandes dificuldades. Pode saber que é brasileiro. E eu te vejo no próximo vídeo. Então, esses foram os 7 hábitos que entregam que a pessoa é brasileira. Então, se você quiser identificar um brasileiro, tá aí. O único hábito aí que eu tenho é de almoçar. Eu não sou muito afetuoso. E eu acho que nessa parte aqui, pode me chamar de zuca, tá ligado? Eu sou zuca. Só que com isso, já causei infarto em mais de 10 brasileiros. Que é a média de pessoas que assistem esse canal. Ah, um fato curioso é que países pobres é onde a pessoa facilmente se torna rica. O Brasil, né? Estão constantemente a dizer que é um país pobre. Mas no Brasil tem muitos ricos. E são jovens. Assim, ricos de todas as idades mesmo. Milionários de todas as idades. Tem no Brasil. Mas as pessoas estão constantemente a dizer que o Brasil é um país pobre. Já nos países europeus, que são considerados como países ricos, países do primeiro mundo. Lá você não fica rico. Só tem duas formas de ficar rico lá. Por herança. E há tipo herança familiar. Ou você é o ladrão da pior espécie. Sou. Mas assim, países como Angola, Moçambique, Brasil. Xiu. Estão constantemente a surgir novos ricos. Tipo, ah, ficou rico a fazer não sei lá o que. Alguns é por pilantragem mesmo. Mas tipo, agora no Brasil tem muitos youtubers ricos. Tem mansão, não sei o que. Eu nem sei onde é que tiram tanto dinheiro. Aliás, eu sei onde tiram tanto dinheiro. Mas, segredo. Então, o vídeo foi esse. Fiquem bem. Muito obrigado por assistir vídeo até aqui. Que Deus vos abençoe ricamente. E... Beijinhos da boca, seus lindos. Tchau, 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 tchau